Bonjour Brasil, bonjour todo mundo, tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma live aqui em Paris E hoje o dia está completamente diferente de ontem Como eu anunciei ontem na live, hoje ia ser um dia de chuva Agora no momento não está chovendo, mas choveu muito durante o dia As temperaturas aqui também caíram bastante Ontem, para vocês terem uma ideia, chegou uma sensação térmica, eu diria, de até 20 graus Hoje está dizendo que está 11 graus, mas está bem mais frio do que ontem, claro Hoje aqui o nosso passeio, deixa eu ver a câmera aqui para vocês verem Vai ser aqui na região de Notre-Dame, de Paris Eu quero começar mostrando para vocês, inclusive eu nunca entrei É uma ótima oportunidade para entrar junto com vocês No Jardim Medieval de Cluny, olha Jardim Medieval que fica aqui bem pertinho do... Fica na verdade no... No... No mesmo lugar onde tem o Museu Medieval de Paris E olha que legal, aqui tem um jardim muito, muito bacana Eu nunca tinha vindo, eu sabia que existia, mas não sei porquê Eu sempre vou ali para uma parte, aqui nessa região Que não sei porquê eu nunca vim para essa parte Mas é um jardim bem interessante com essa arquitetura de fundo, olha Olha que bacana O pessoal já está entrando aí, deixa eu ver quem está aí O Sérgio está aí, o Edinaldo está aí Estávamos com saudade, voltamos, voltamos com as lives O Leandro não pôde vir hoje porque ele chegou hoje de viagem Então ele não conseguiu vir, está descansando porque realmente não consegue dormir no voo Então foram aí acho que 15 horas mais ou menos de voo no total E olha que bacana que é aqui esse lugar É muito, muito interessante Tem essa árvore aqui, olha, gigante E olha, a primavera já está dando sinais Deixa eu mostrar para vocês que já tem algumas árvores Que já está começando a dar sinal As flores já estão começando aos poucos Essas são um pouco mais adiantadas Mas olha que linda Olha que bonita Essa árvore aqui branquinha E a sirene está aí Pessoal, eu resolvi vir aqui na região de Notre Dame Porque ontem muita gente na live perguntou sobre a flecha Mas deixa eu ir um pouquinho aqui antes Um pouquinho ainda no jardim Sobre a flecha, porque já colocaram a flecha, como é que está Hoje nós vamos lá dar uma passadinha lá Mas depois provavelmente a gente vai fazer um vídeo com mais detalhes Mostrando um pouco mais detalhado a evolução das obras Realmente, é um jardim bem interessante Bem legal Olha que bacana Aqui é uma paz e uma tranquilidade ali Um movimento gigantesco de carro E olha essa parte aqui Aqui parece um sítio arqueológico E eu acho que é, viu Um sítio, bom, vocês não vão conseguir ver Mas é um sítio arqueológico parece, viu O Museu Nacional da Idade Média Muito, muito bacana Bom, vamos continuar aqui no bairro O pessoal já está aí Daqui a pouquinho eu vou tentar Ver o que vocês estão escrevendo Porque andar e ler É um pouco difícil para mim Qual a temperatura nesse momento Está 11 graus Agora Mas está bem mais frio do que ontem Essa semana as temperaturas vão cair de novo Agora vai ficar oscilando assim Quanto mais aproxima da primavera Essa transição entre inverno e primavera Fica oscilando muito a temperatura Então tem dias que vai estar mais quentes Menos frio, bem menos frio igual ontem E vai ter dia que vai estar bem mais frio Igual hoje Então a partir de agora As temperaturas podem oscilar muito Então por isso que fica muito mais difícil A gente prever as roupas que tem que vir O que vestir Então eu recomendo acompanhar A previsão para quem está vindo nos próximos meses Com uma semana de antecedência Uma semana de antecedência Deixar para arrumar as malas Mas verificar até no último dia que estiver vindo Porque às vezes muda bastante A partir de agora É muito interessante esse fenômeno Os dias que tem sol Fica muito agradável em relação ao frio E os dias que não tem igual hoje Que foi chuvoso Aí já é o contrário E as temperaturas ficam bem mais baixas Então se vai estar sol o dia que vocês estiverem vindo aqui Não vai fazer tanto frio Se estiver nublado vai fazer mais frio E se tiver os dois Tem que trazer os dois Eu recomendo sempre que traga um pouco De tudo assim Um pouco de tudo Claro que calor, 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 calor Não vai fazer Isso vai depender também da sensibilidade de cada um Bom, enquanto eu atravesso aqui Deixa eu ver Nandinho, os jardins são pagos? Não Os jardins aqui em Paris não são pagos Exceto o de Versalhes Na primavera, verão E Giverny Mas Giverny abre de abril Primeiro de abril a primeiro de novembro Então aí são pagos Esses dois jardins Acho que outro Estou lembrando no momento Mas os outros em Paris não são pagos não Luxemburgo, Tilly Rie Jardim de Plantes O jardim em si não é Mas as atrações lá dentro do Jardim de Plantes Que fica aqui bem próximo São pagos Então Paris em si os jardins não são pagos Deixa eu ver A casa está falando Boa tarde Nandinho Que bom que você voltou Voltando sim Vou postar um vídeo hoje bem bacana Às 10 horas Tentar programar ele para as 10 horas Que eu mostro um bairro em Paris Muito legal Que é o bairro de Montparnasse E eu falo um pouquinho sobre o bairro Porque lá Eu até falo no vídeo É o bairro classe média Onde moram os parisienses classe média É um bairro bem classe média Que não está nem entre os mais valorizados Mas também não está entre os mais desvalorizados Que é ali entre o bairro 14 e 15 Olha que bacana essas ruas aqui Tem obra né Com Paris tem sim Mas olha uma coisa interessante É muito raro você ver isso daqui em Paris Felizmente Pichação é muito muito raro Então sempre quando tem essas pichações assim Eles vêm com aquele jato de areia Normalmente tira Porque os prédios são Com essa pedra né Aí eles conseguem tirar Felizmente viu Felizmente Porque se Paris Fosse uma cidade pichada Ela não seria bonita não Com certeza não seria bonita Eu digo que Paris é uma cidade bonita Por dois fatores muito importantes né Eu acho que essa poluição visual Não tem de pichação Que isso aí É fundamental não ter Essa arquitetura Essa fachada desse prédio aqui Que bacana E Aqueles fios elétricos na rua né Que a gente tem muito no Brasil Que eu pessoalmente não acho bonito Um lugar na Europa que eu reparei Que tem muita pichação é em Roma Sabe Eu fiquei assim Decepcionado com isso Porque Fica muito feio né É uma coisa muito feia Na cidade Olha que lindo esse lugar aqui pessoal É muito bonito Rua Dante Rua Dante Olha esse cruzamento aqui Tem um prédio No meio Das ruas né Olha Todas essas ruas aqui Elas se encontram Muito bacana Eu não tinha visto isso Deixa eu atravessar aqui Inclusive eu vou dar uma Um tour Por esse prédio Bem interessante Viu Rua Galandê Esse lugar Paris é isso Eu nunca tinha vindo aqui Tudo é novo Pra mim também Mas é uma rua Bem bonita Bom Aproveitar que eu estava em carro Deixa eu ver O que vocês estão falando aí O Tiba Acho que é isso Olá Dia 27 Estou aí Não vejo a hora 27 de Março Comecinho da primavera Você vai gostar bastante Começo da primavera É uma época Muito legal A chance A chance de você pegar O clima O sol Digamos assim É maior Mas também Cuidado Que eu falo assim Mas já teve época Que em março Na primavera Paris estava tão frio Que chegou a nevar Paris é um pouco isso Viu É muita loucura Onde que eu estou Calma Eu vou Aqui por trás Pra gente ver lá Notre Dame A flecha de Notre Dame De Paris A de fevereiro É mesmo Eu estou achando Que a gente já está em março Não É fevereiro Então você ainda vai estar Pegando inverno Vai estar friozinho Tá Mas nada muito Fora do comum Não Pelo menos por enquanto Porque antes de ir para o Brasil Estava bem Bem mais frio Quem eu vi aí também Foi a Cissa O pessoal está aí No Brasil está cedo agora Acho que é uma hora da tarde Uma hora da tarde O Gustavo está falando Também estou indo dia 27 Será que é no mesmo voo? Estou em dúvida do que colocar na mala Roupa de frio Acho difícil fazer calor Tá Eu acho bem difícil fazer calor Por essa rua aqui Olha Eu acho ela bem bacana Aqui a gente está em um bairro medieval Tá pessoal Um bairro medieval Por isso vocês vão ver Essa arquitetura mais Estilo medieval Não tão sofisticada Igual a arquitetura Rusmaniana Que a gente conhece Ruas mais estreitas Mas o que colocar na mala? Não Frio Vai ser frio Mas é Como é que fala? A gente fala Aquelas roupas térmicas Se você sente muito frio É bom ter calça E camisa térmica E casacos Casacos de frio E aí você vai vendo certinho O que usar em cada dia Mas Com certeza É roupa de frio Com toda certeza E aí se você tiver Se você for uma pessoa Que não sente tanto frio Você usa os casacos Sem a camisa térmica Sem a blusa térmica O que é que acontece Gente Tem gente que sente tanto frio Que Aqui a gente tem uma roupa Que a gente usa de baixo Que não chega a ser térmica Mas é assim Prático Quando você chega no lugar Uma roupa bonitinha Embaixo do casaco Mas às vezes A pessoa sente tanto frio Que a pessoa Usa a roupa térmica Essa roupa de baixo Que a gente diz Acho que é tipo um suéter Suéter Acho que eu posso dizer assim E Mais o casaco Então isso vai depender Muito de cada um Olha que bacana Essas ruazinhas A gente vai sair atrás De Notre Dame Por isso que eu estou Indo por aqui Aqui é um hotel Restaurante Olha que fachada Bonita desse hotel Hotel Restaurante Tem um rosto Na entrada do hotel Hotel Le Degré de Notre Dame Muito bacana Charme Olha Uma casinha Pequenininha Aqui Minúscula O Tiba está falando Aqui onde moro Chegou a 43 graus Esse dia Interior de São Paulo Interior de São Paulo É Brasil É bem calor Felizmente a gente estava no Brasil Pelo menos a região que eu estava de Minas Não fez tanto calor Fez no máximo 32 graus Mas estava chovendo E eu achei isso uma glória A Sônia está falando assim Oi Nandinho É possível melhorar a qualidade da imagem Ô Sônia Sim Eu já vi Eu já acompanhei essas lives E às vezes Não sei se você está pelo celular Computador Televisão Tem um lugar onde você Aperta No No botão Que é o Como é que fala São as configurações do vídeo E aí muitas vezes a imagem fica Desfocada Porque a sua A sua A sua Configuração Está de baixa qualidade Muitas vezes pode ser Aqui que seja A internet Que Eles diminuem a qualidade Mas eu acho que aqui Não é o caso Porque para mim Aqui está perfeito Então pode ser que seja As suas configurações Do vídeo Tá Tenta procurar aí Para quem achar que A qualidade está ruim Pode ser que seja isso Aí você tem que colocar Eu acho que é 1080 HD Eu acho que é isso Fica mais Melhor A imagem Como é de vídeo Ao vivo Às vezes tem esses Probleminhas Bom Vou atravessar Aqui Eu já estou chegando Em Notre Dame Aqui Olha Notre Dame Está ali Já aumentou E não muda nada Só mostra Até 720 Ah Então pode ser Aqui a qualidade Do vídeo Mesmo Pode ser Aqui a internet Que não esteja Tão boa Pode ser Que seja Isso As vezes Esse 5G Ele só muda o número Porque a qualidade Mesmo Não muda nada Olha lá Notre Dame Na verdade Só uma pequena Parte dela Da flecha Que está exposta Ainda O resto Ainda Eles estão Eles estão Restaurando Mas está Força Total Eles estão Bem empenhados Tem esse Esse guindaste Eles estão Estão Está ali Trabalhando Muito bacana Eu vou andar Aqui pela lateral Para a gente Ver Tentar ver Mais perto A Ana A Ana Cris Está perguntando Se as obras De Notre Dame Já terminaram Não Olha Ainda falta Muita coisa Na verdade Agora Eles estão Como é que fala Correndo Quanto tempo Para terminar Porque o prazo Para a reabertura Dela É dia 8 De dezembro Olha que bar Bacana É um barco Fixo Esse barco Não sai Chama O som Da De la terra O som Da terra Está bem vazio Inclusive Com certeza Esse barro Aqui Quando Notre Dame Reabrir Eles vão Bombar Muito mais Né Porque É uma região Que já tem Muito turismo Mas vai Vai vir ainda Mais turismo Para essa região Aqui Notre Dame Vai chamar Muito turista Deixa eu mostrar Aqui essa lateral Para vocês Olha Esse outro Barco Aqui também Bem vazio Mas domingo O francês Não é muito De sair Não Ontem Quem acompanhou A live Viu Que estava Bem mais Cheio Porque era Um dia De sol E era Sábado Hoje Acho que o pessoal Ficou desanimado De sair E também Amanhã Amanhã É segunda Amanhã É dia De trabalhar Os Bukinistas Nenhum Aberto Normalmente Eles não Trabalham No domingo Olha Olha Pela lateral Aqui A gente vai Conseguir Mais 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 Perto Para vocês Verem Notre Dame Olha Que legal Adoro ver As gravuras Dos Bukinistas Estão Fechados A Lisa Está falando É Domingo Esse horário Que agora São 20 para 6 Então Está fechado A Nalva Um beijo Para a Nalva Tem sol Tem Tem Mas hoje Não Oi O Luiz Tem sol Hoje Eu vou ficar Te devendo Sol Só tem Paris Então Nas Olimpíadas Ainda Estará Sendo Restaurada Notre Dame Com Certeza Nós Vamos até Descer Aqui Para andar Um pouquinho Com vocês Aqui As margens Do Rio Sena Com Toda Certeza Notre Dame Ainda Vai Estar Sendo Restaurada E Só Dia 8 De Dezembro Que eles Vão Reabrir Eu Acho Que Também É Proposital Eles Não Abrir Notre Dame Nas Olimpíadas Não Ficar Nesse Desespero Porque A cidade Já Vai Estar Uma Agitação Eu Acho Que Eu Tenho Impressão Que No Começo Da Catedral Ela Renovadinha Bonitinha Eles Não Vão Querer Essa Multidão Das Olimpíadas Nela Olha Como É Que O Rio Está Agitado Está Bem Agitado Esse Barco Aqui Também Que Interessante Esse Barco Parece De Eventos Pelo Que Estou Vendo Sabe Se Aluga Para Fazer Um Casamento Aniversário Tem Muitos Barcos Desses Em Paris Mas Esse É Fixo Ele Não Sai Tem Um De Passeio Também Mas Esse É Fixo Mas Ele Deve Fechar No Inverno Porque Não Tem Nem Sinal Que Teve Movimentação Recente Nele Olha Aqui Notre Dame Vamos Continuar Aqui No Outro Bar Também Bateau Ivre Vamos Subir Aqui E Nós Vamos Bem Pertinho De Notre Dame Olha Que Ponte Bonita Essa Ponte Que Aparece Naquele Filme Ratatouille Aquela Animação Muito Bacana Olha Aqui A gente Consegue Ter Uma Visão Melhor Das Obras Hoje Eu vi Um Documentário Muito Interessante Como Está Sendo Feita Essa Restauração É Muito Interessante Está Envolvendo Muita Muita Gente Muitos Artistas Que Nem Vão Ter O Seu Reconhecimento Porque Para Voltar O Que Ela Era Antes Só Artistas Mesmo Olha Que Lugazinho Legal Quando Ela Estiver Pronta Ficar Aqui Sentada Admirando A Cidade É Muito Bacana Olha Olha Que Legal Isso Bom Vamos Tentar Ir Um Pouco Para Frente Já Já Eu Leio O Que Vocês Estão Falando Olha Para Quem Não Sabe Inclusive Já Tinha Esquecido Desse Banheiro Aqui Olha Em Frente Notre Dame Tem Um Banheiro Uma Coisa Rara De Ter Em Paris Nessa Descida Aqui Tem Um Banheiro Olha Que Lindo Aqui Essa Parte Tem Gente Gosta Mais Da Parte De Trás De Notre Dame Mas Eu Gosto Muito Desse Angulo Assim Lateral Com Essas Árvores Eu Acho Incrível Bom Temos Uma Lama Aqui Né Uma Laminha Básica Por Conta Da Chuva Que Hoje Choveu Muito E Eles Precisam Melhorar Isso Porque Nem Foi Inaugurado Ainda Já Tá Alagando Aqui Olha Aqui Também Agora Eu Vou Ler O que Vocês Estão Falando Aí O Gilson Tá Falando Agora São 1h43 Horário Local A imagem Está Excelente Canoas Brasil Um abraço Pessoal De Canoa Ai Que Legal Não As Vezes É A Internet Aqui Tá Gente As Vezes É A Configuração De Vocês E As Vezes É Internet Qual a Data Prevista Para Reinauguração Notre Notre Dama 8 De Dezembro Desse Ano Então Já Foi Batido O Martelo Então Eles Tem Eles Se Viram Agora Para Para Inaugurar Para Terminar Isso Mas Ali Parece Que Vai Que Está Demorando Vou Mostrar Um Pouco Mais De Longe Para Vocês Verem Parece Que Ainda Tem Muita Coisa Para Fazer Mas O Principal Já Foi Feito Né Gente Já Tem Foi 2019 Já Tem Quatro Anos Quatro Anos Que Estão Restaurando Então Ali É Só A Estrutura Mesmo A Restauração Ali Dentro Daquela Estrutura Com Certeza Já Está Bem Adiantada Olha Quando Eles Abrirem Esse Pavilhão Aqui Tirar Essa Parte De 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 Esses Tapumes Aqui É Preferidos Para Tirar Foto Fica Muito Bonito Muito Muito Legal Um Lugar Amplo Bonito Muito Interessante De Tirar Foto E Aqui Tem Essa Arquibancada Que Eles Fizeram Para O Pessoal Poder Apreciar Por Fora Enquanto Por Dentro Enquanto A Restauração Não Fica Pronta Vamos Vamos ler Um pouco Mais Na Lateral Também Que Eu Vou Mostrar Para Vocês Como É Que Está O Clima Em Torno De Notre Dama Aqui Está Bem Movimentado Cinco Anos Do Incêndio É Marcel Acho Que Vai Fazer Cinco Anos Agora Porque Acho Foi Dezenove De Abril Se Eu Não Me Engano Acho Foi Isso Vai Fazer Cinco Anos Tem Obras Das Olimpíadas Nessa Região Ricard Perguntando Tem Obras Das Olimpíadas Em Todo Lugar Mas A Cidade Está Dando Tem Às Atrapalha Um Pouco Mas Tem Obras Em Todos Lugares Gente É Difícil Falar Onde Não Tem Obras Das Olimpíadas Eles Estão Também Fazendo Muitas Coisas Para As Olimpíadas Então Quem Estiver Vindo Agora Vai Ter Obra Mas Ainda Você Consegue Fazer Tudo Mas Lembrando Que Quem Estiver Vindo Agora Esses Passeios Dos Lugares Louvre Versalhes Os Museus Tem Que Reservar Com Antecedência Porque Na Hora Eles Não Estão Aceitando Então Essas Entradas Desses Lugares É Sempre Bom Reservar Com Antecedência Que Pode Ficar Difícil Em Cima Da Hora E Os Ensaios E Passeios Também Quanto Antes Você Reservar Você Consegue Garantir A data Porque A partir De Agora A gente Começa A ter Muito Trabalho E Nem Sempre A gente Tem Disponibilidade Quando No Período Da Sua Viagem Aqui A gente Está Na Lateral Dela Mostrar Um Pouquinho Aqui E Tem Alguém Gritando Ali Você Nem Vê Quem Que É Olha Aqui É A turma Da Escola Olha Que Bacana Muito Legal Eu Vou Para Aqui Agora Eu Vou Entrar Aqui Dentro Dessa Parte A gente Está Na Ilha De Notre Dame Para Quem Não Sabe É Um Lugar Muito Gostoso De Andar Muitas Lojinhas De Souvenirs Olha Notre Dame Cadou Inclusive Tem Algumas Que Tem Até Medalhinha De De Paris De Notre Dame Não É Não Ah Tem Tem De Notre Dame Aqui São Dois Euros Cartões Postais E De Tudo Um Pouco De Tudo Um Pouco Tem Nessas Lojinhas Imãs De Geladeira Coisa Eles Gostam Muito De Fazer Essas Promoções Olha Um Por Quatro Três Por Dez Dos Mais Variados Imãs De Geladeira Guarda Chuva Porque Tá Chovendo Quanto É Um Guarda Chuva Sete Euros Tá Barato Tá Barato Porque A gente Sabe Começa a Chover Tudo Aumenta Boina Aquelas Boinas De Paris Sete Euros Também Toca Toca Você Tiver Sentindo Frio E Cachecol É Uma Parte Que Tem Bastante Lojinhas Imãs De Geladeira Também Amorim Tem Sorvete É Frio Mas Muita Gente Olha Aí É Frio Pessoal Tomando Sorvete Eu Tava Com Os Clientes Essa Semana E Uma Das A Filha Falou Mãe Não Sorvete Nesse Frio Você Quer Sorvete Vai Gripar A Menina Falou Mãe O Que Gripa É O Vírus Não É O Frio Aí Ela Convenceu A Mãe Dela A Comprar Sorvete Porque Ela Convenceu A Mãe Dela Que É O Vírus Que Gripa Não É O Frio Do Sorvete Eu Falei Tá Vem Que Menina Esperta Parabéns Você Te Estudado Já Tá Começando Bem A Vida Usando Os Estudos Foi Muito Legal Aqui É Bem Bacana Também Olha É Um Lugar Bem Particular Aqui Só Que Tá Fechado Domingo Tem Esse Restaurante Aqui Que Esse Essa Planta Aqui Que É Muito Bonita Na Primavera Ela Dá Aqueles Cachos Lilás É Um Restaurante Bem Particular Muito Interessante Né Aqui A Gente Tá No Coração De Paris Aqui Onde Tudo Começou Há Mais De Dois Mil Anos Atrás Uma Ilha No Meio De Um Rio Nasceu Paris O Tiva Tá Falando Já Estou Informado Sobre Os Golpes Ótimo Canal Vou Fazer Vlogs Lá Para O Meu Canal Tal Sim ali de Notre-Dame. Eles abriram, reabriram, né, que provavelmente tinha sido afetada pelo incêndio. Olha, eu entro de carro aqui, mas é difícil, as ruas são muito, muito apertadas. Mas, Rue Deschardes, mas essa daqui acho que nem carro entra, olha, é um beco, um beco. E é pensar que era tudo assim naquela época, igual aquela rua ali que eu mostrei, que essa daqui ainda tá grande, ainda passa carro. Aquela dali era Paris toda assim naquela época. Boa tarde, Nandinho. O Hélder tá perguntando. Para quando novos vídeos da Maison? Provavelmente essa semana. A gente vai lá essa semana, vamos tentar fazer uns vídeos aí atualizando. Ainda estamos com problema lá com o aquecedor, né, porque a gente viajou, não conseguimos. Vamos tentar fazer uma live lá na Maison Saint-Michel, vai explicar para vocês porque obra é uma reza, que na França é uma novena inteira. Porque o lugar para o povo ser complicado. Olha, nós estamos bem na parte de trás de Notre-Dame. Porque é um povo muito, muito complicado. complicado. A gente ainda tá naquele, naquele, naquela situação do aquecedor, né. Depois, para vocês terem uma ideia, a gente começou, para vocês terem uma ideia, a gente começou a olhar essas coisas do aquecedor julho, julho do ano passado. Nós já estamos em fevereiro e ainda não foi resolvido. Imagina isso. A gente nem era verão, o inverno já tá indo embora e a gente não conseguiu ainda resolver. Por quê? Competência das empresas. Simples assim. E não é uma empresa. Ah, uma empresa foi incompetente. Não. Aqui, a cada dez empresas, onze é uma incompetência daquelas, assim, de atraso, de fazer serviço mal feito e ter que fazer de novo, de falar uma coisa e não cumprir. Deixa eu atravessar aqui. É bem complicadinho, viu? É bem, bem complicadinho. Mas vamos ver. Depois a gente vai fazer uns vídeos explicando para vocês. Olha... Ilha São Luís. Ilha São Luís. Muito bonito. Olha, vai passar um barco aqui. Bem cheio. Que é o Bateau Parisien. Acho que é isso. Enquanto isso, deixa eu ver o que vocês estão falando aí. A Ana Cris tá falando... Nandinho, aí as pessoas usam mais serviços de Uber ou usam mais serviços de táxi? Deu até confusão aqui na lá. Porque eu falei que o... Tem umas pessoas que falam mal do Uber e tem gente que não gostou, não. Aqui, na verdade, eu vou falar de novo, assim, resumidamente, né? Mas é uma dica boa. Aqui o Uber e o táxi tem mais ou menos o mesmo preço, tá? Então, o que que acontece? Se você pegou o Uber... É... É o mesmo preço que o táxi. Eu posso dizer assim. Só que a diferença é que... Qual que é a vantagem do Uber? Você não precisa falar nada. Você coloca o endereço e pronto. Táxi precisa falar o endereço e tal e tal. E... Qual que é a vantagem do táxi? O táxi, muitas vezes... O Uber aqui... Já aconteceu várias vezes... De Uber demorar... Tipo, dez minutos... E tava quase chegando... Por algum motivo... Ou o motorista cancelou. Então, a pessoa fica esperando muito pro Uber chegar. Sendo que... Sendo mesmo o preço, ela poderia pegar o táxi, que é mais fácil, né? Às vezes a pessoa tá na torre, por exemplo... Onde tem táxi... A rodo, né? Tem táxi... Muito táxi... Muito serviço de táxi... Às vezes a pessoa fica ali perdendo tempo... Esperando o Uber... Sendo que o táxi é a mesma coisa... Em relação a valor... E a pessoa vai economizar muito tempo. Tá? Então tem seus prós e os contras. E aí... É... Vai de você avaliar... No momento... Qual que é mais prático pra você. Mas em relação a preço... É a mesma coisa. Diferente do Brasil. Eu tava no Brasil agora... E... A gente tava ali... Olha... Do outro lado. Final desse beco. E... O Uber e o Taxi tem uma diferença de preço muito grande. Já em Paris... Não. Tá? Então é mais ou menos... Só pra quem tá aí... Tá vindo... É... É... Por agora... Pra vocês terem uma ideia. Sendo que muitas vezes... É... O... O... O Uber... Tem um valor... Que pode chegar a ser mais caro do que o Taxi. Porque o preço do Uber... Oscila muito, né? Inclusive eu reparei muito isso no Brasil. Peguei o mesmo trajeto várias vezes... Só que com preços completamente diferentes. Então se... O dia que chovia, por exemplo... Ou então que tava chovendo... O preço ia lá em cima. Enquanto o Taxi não. É Taxímetro, né? Você anda aquele percurso ali e você paga. Então só pra esclarecer... Aí pra vocês. Olha que bonito aqui. Então cada um vai ter... Uma... Como é que fala? Um pró e um contra. Espero que tenha ficado claro. O Flávio Rubenstein tá aí. Pergunta... Mas tá muito frio em Paris. É... Mais do que ontem, né? E... Mas... Menos do que... Deveria, né? Por ser inverno. Tá... 11 graus agora. Sensação térmica de 11 também. Mas essa semana as temperaturas vão cair mais. Vão oscilar entre 3 e 10 graus. Assim. A mínima 3 e a máxima 10. Então vai fazer mais frio essa semana. Do que a anterior. E aí é imprevisível saber se o resto do mês vai... Vai esquentar de novo. Ou se vai... Fazer... Mais frio. Nevar eu acredito que não. Tá? Acho que esse ano não... Não neva mais. Mas... Olha que moto bonitinha. Essa Vespa tem muito pela cidade. E eu acho muito bacana. Essas motos. Então... Nevar aí. Quem tiver... Quem tava com esperança de neve... Ainda pode ter esperança. Mais menos. Eu acho que não... Não neve esse ano mais não. Mas tudo pode acontecer. Até março. Final de março. Ainda... Há uma pequena chance de... Neve. Nós vamos agora aqui... Perdão. Nessa ponte. É uma região muito legal. D'Arcole. Ponte D'Arcole. É uma região muito... Muito legal. Pra você bater perna. Olha que bonito aqui. Isso moça. Anda em cima da calça. O povo aqui... Tem que ter cuidado. Porque... Tem hora que o pessoal anda em cima da calçada. E você que tem que sair da frente deles, tá? As bicicletas. Tome cuidado. Que se você não sair da frente. Eles passam por cima de você. Olha que bonito aqui. Muito bonito, né? Olha... 267 pessoas e 193 likes. Vamos deixar o like aí, pessoal. Vamos se inscrever no canal. Vamos fazer... Tudo aí no canal pra vocês receberem... Mais vídeos, mais dicas. A Gilda tá aí. Bonjour, Gilda. Voltamos com as lives, Gilda. Voltamos. O... Tan... Lopes. Deve ser Tan Lopes alguma coisa. Nandinho, nessa época a questão da violência em Paris vai... Depender... Depender... Nessa época a questão da violência em Paris. Vai depender do bairro ou não? Exemplo. Furtos. Olha... Depende muito do bairro, claro. Mas em relação a furto... Todos os lugares em Paris, se você for... É... Se for um lugar turístico, você tem que tomar cuidado com os furtos. Então... Claro que tem bairros... Eu falei no vídeo que eu vou postar hoje... É... No final do dia. Que é um bairro de classe média. Que o... Que o francês gosta muito dele. Porque ele nem é... Nem é pobre, nem é o mais pobre, nem é o mais rico. Então o pessoal mora lá e é um bairro muito tranquilo. Em relação a furto, não é... Tão turístico, apesar que tem muitos hotéis... Bons e baratos lá. Eu falo isso tudo no vídeo. Mas não tem esse alto... Grau de furtos. Mas é claro que depende, né? Depende. Se for lugar turístico... Todo lugar você corre o risco de ser furtado. Então tem que tomar cuidado. Mas pra se hospedar... É claro que na região, por exemplo... Norte de Paris... É... Você tem muito mais chance de ser furtado... Do que na região mais sul de Paris, né? Olha o tanto de carro da polícia. Cheio, cheio, cheio de carro. A polícia... mas a gente vai falar mais sobre essa questão dos furtos em Paris mais vezes porque isso é muito importante gente, muito muito importante mas é claro que você não precisa ficar com medo de vir assim porque mas é bom tomar cuidado é bom tomar cuidado é muito tranquilo Paris em alguns aspectos mas outros é bom evitar Hotel de Ville de Paris mostrar mais de longe para quem não viu aqui é uma praça muito legal onde tem aquela feira de Natal do Hotel de Ville é um prédio maravilhoso vamos andar agora pela rua Rivoli um pouco agora normalmente é uma rua mais movimentada o Gustavo fala lembra aquele vídeo que o Leandro fez aí no bairro aí na França que é super perigoso tinha até gangue ele ficou até com medo de ficar lá só pertinho só pertinho só de pertinho que ele ficou deve ser só de estar lá provavelmente tem que dizer é tem sim a região de Garda do Norte mas é que tem policial e tudo mais mas é o clima pesado né gente a chance de acontecer alguma coisa com vocês é bem pouca mas acho que o clima do lugar sabe e realmente é igual você falou tem essa região mais norte de Paris fica um pessoal que fica igual gangues mesmo assim sabe inclusive no havia uma reportagem recente a gente vai falar isso tudo num vídeo depois explicando com mais clareza é uma reportagem recente como é perigosa aquela região ali de Garda do Norte o que é perigoso? ah vou chegar lá e alguém vai atirar em mim não isso aí é a chance é bem pequena mas você se deparar com alguém com algum usuário de droga porque lá tem muito usuário de droga e fica na rua assim de você tipo ser agredido por alguém ou com abstinência ou com com problemas de droga mesmo acho que o risco maior é um pouco esse alguém pegar e te agredir fisicamente não como é que fala não com arma ou com arma branca alguma coisa assim mas eu acho que fisicamente sabe porque essa parte norte de Paris tem muitos usuários de droga e onde tem usuário de droga tem muito problema né inclusive lá nessa região eu nem sabia que tinha aqui eu já sabia que tinha nos Estados Unidos mas é tem como se fosse clínicas onde a pessoa vai lá usar droga assim é é chocante mas tem que a pessoa pode usar droga de uma forma mais segura não sei se existe isso mas de uma forma menos arriscada para a pessoa né mas é complicado porque fica uma região bem bem tensa mesmo eu acho que a questão é toda essa essa parte norte de Paris é mais a violência de alguém relacionada a droga ou alcoolismo mesmo não a assalto e furto também né furto igual eu falei furto é em Paris toda é tomar cuidado em qualquer lugar sempre bolso cartena aí celular no bolso da frente bolsa de mulher na frente também e de preferência vem com a doleira que a gente sempre indica né vem sempre com a doleira que onde eles vendem muita doleira aí pela internet no Brasil é muito fácil você encontrar acredito eu que na internet hoje você compra tudo aí no Brasil fiquei chocado porque aí tá tá realmente muito legal essa questão da evolução das compras na internet e ou lojas esportivas né aqui eu acho que a Decathlon que no Brasil também algumas capitais do Brasil tem você consegue doleiras é fáceis né chegamos a 300 pessoas na live estamos aqui na rua Rivoli e já deixa seu like aí quem chegou olha tem mais de 70 pessoas que não deixou o like ainda e não se inscreveram no canal vamos se inscrever no canal pessoal pra vocês terem sempre vídeos muito legais aqui de Paris olha como aqui já tá mais bem mais movimentado bem bem mais Turção Jaque Turção Jaque Rua Rivoli já postei vídeos aqui dessa rua é uma rua muito importante aqui de Paris é uma rua comercial eu inclusive falo no vídeo que é a rua mais famosa de Paris porque entre os franceses com certeza rua não avenida Champs-Élysées avenida montanha avenida aqui é uma rua que tem como é que se fala aqui é o centro de Paris né o centro de Paris aqui é considerado centro de Paris onde tem o Marré não fica muito longe daqui onde tem Chatelais que é a maior estação de metrô de Paris que é uma estação gigantesca que ela é muito legal porque você tem muitas opções mas você as vezes anda lá dentro pra fazer uma conexão de 10 minutos 15 minutos pra fazer uma conexão de metrô então eu pessoalmente sempre evito de passar por ela porque aí não tem como saber as vezes até tem mas eu não tenho paciência pra procurar as vezes você trocar de uma linha pra outra é um um sacrifício daqueles olha que interessante tem um uma exposição aqui do Rio de Janeiro Rio Baile Funk Vicente Rezamblar são de fotos no Rio de Janeiro não que eu falei gente tô conhecendo esse povo e é tudo do Rio olha aqui bem perto da Tour Sanjac aqui aqui provavelmente um baile funk vem parar aqui em Paris interessante interessante o o o Davidson tá perguntando Nandinho o Senna vai estar mesmo despoluído até as Olimpíadas arriscaria nadar um pouco nele olha pelo que eu vi ali é porque choveu demais também nos últimos dias né pelo que eu vi ali a água tá bem barrenta viu não tá limpa assim não mas eu não sei se eles vão realmente conseguir fazer não sei se tem como eles controlarem isso porque igual vocês viram aí quem tá desde o começo da live tem hora que a água ela fica muito barrenta quando chove muito e muito movimentada fica aquela água muito com a correnteza bem forte então não sei se eles vão conseguir o rio Senna quando não tá choveu você percebe que ele é mais limpo sim inclusive você vê eu já vi várias vezes quando não tá quando a água não tá barrenta os peixes nadando no fundo dele é bem interessante é um rio sendo uma cidade grande foi o rio mais limpo que eu já vi em todas as cidades que eu já fui inclusive Roma o rio de Roma eu achei ele bem poluído e bem fedido o rio Senna não o rio Senna por exemplo ele não fede sabe pelo menos essa parte onde tem os passeios quem já veio a Paris deve ter percebido que o rio não fede mas ao ponto de fazer lá a questão das Olimpíadas não sei se eles vão continuar com essa ideia vocês vão continuar com essa ideia sabe estamos agora na rua Rivoli em Paris que é uma rua inclusive que o comércio abre no domingo uma das poucas ruas que no caso não é um shopping que abre um comércio no domingo porque o francês não gosta muito não de abrir o comércio no domingo e aqui na rua Rivoli como é uma rua muito frequentada pelos próprios parisienses então eles abrem sim no domingo uma dica bacana inclusive se quiser comprar alguma coisa de loja aqui é um bom lugar se for no domingo é claro aqui é uma das entradas da estação de Chatelay essa estação acho que tem 18 entradas diferentes entradas e saídas é claro então é um universo gigantesco aqui embaixo é um queijo suíço aqui embaixo dessas ruas bom deixa eu ver o que vocês estão falando aí a Maria Helena está falando bonjour Nandinho minha rua favorita Rivoli olha aí Maria Helena gosta muito dessa rua Maria Helena já é uma parisiense gente ela ama tanto Paris ela vem muitas vezes a Paris porque ela adora então como eu falei a rua Rivoli os parisienses adoram e como ela já é quase parisiense ela adora também é porque o hotel dela inclusive que ela gosta de ficar é aqui do ladinho tá numa dessas ruas aqui atrás da rua Rivoli então com certeza ela conhece muito 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 bem essa rua aqui e essa região olha aqui é o Rivoli 59 que o Leandro já fez um vídeo bem bacana é um prédio que é bem bacana é um prédio que tem vários artistas que eles expõem sua arte que vende é bem diferente o lugar o Luzi ficou muito famoso no Tik Tok porque é um lugar bem particular de Paris bem peculiar bem peculiar de Paris aqui a gente está bem próximo da Samaritane também que é o shopping uma galeria que é muito famosa mas galeria de luxo né tem muita marca de luxo a gente a gente vai andando até o Louvre tá então quem tiver aí continuem aí deixa o like e até o final da live a gente vai chegar lá no Louvre para mostrar tudo para vocês a gente começou na região de Notre Dame estamos indo parar no Museu do Louvre a Uniclo aqui marca japonesa de roupa tem uma loja muito grande aqui na rua Rivoli a Uniclo é como se fosse a Zara os preços equivalentes a Zara aqui em Paris olha essa Maritena aqui uma das entradas na verdade aqui na verdade é a Zara que é essa entrada aqui mas esse prédio aqui todo é a Samaritena uma Séfora né uma Séfora realmente é uma rua bem movimentada por ser no domingo né é a região central então tem que ser movimentada mesmo deixa eu ver o que vocês estão falando nessa região Flávio Rubens está aí perguntando nessa região os hotéis são muito caros olha tem de tudo na verdade tem de tudo tem o Chaval Blanc que é ali em cima da Samaritena junto com a Samaritena que é ali onde eu acabei de passar que é um hotel cinco estrelas caríssimo né muito muito caro mas tem outros também eu acho que nesse caso aqui dessa região depende das estrelas do hotel então o hotel três estrelas eu diria que é uns cento e vinte cento e cento e cinquenta euros claro que obviamente depende do hotel e tem hotel até cinco estrelas que aí vai lá para setecentos oitocentos euros uma diária fácil 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 então aqui é um pouco misturado aqui é um pouco um pouco de tudo então você encontra hotéis para todos os gostos para todos os bolsos mas é óbvio que é uma região também que o a chance dos quartos ser menores é bem maior porque a gente está na região que é o centro de Paris onde começou Paris os prédios são muito muito antigos muitos prédios é da idade do estilo e da idade medieval mesmo assim a estrutura dele então eles preservaram isso assim então pode ser que o quarto seja bem menor aqui por exemplo não tem tanto hotel nessa região pelo que eu me lembro o Ibis por exemplo não tem muito nessa região tem o Mercury eu já vi o Mercury aqui eu já peguei cliente no Mercury no novo hotel aqui também mas o Ibis por exemplo o brasileiro gosta muito de ficar eu acho que não tem nessa região pelo menos eu nunca peguei nenhum cliente não olha essa confeitaria aqui está cheio viu olha que bonito está com preço exclusivo bom o que é isso aqui é feito de maçã parece olha e aqui eles cobram por consumir no local 20 centavos a mais isso aí não é muito comum aqui em Paris não mas nesse lugar é 20 centavos a mais se você consumir olha esse croissant que diferente aqui colorido olha esse madeleine que é um um bolinho francês muito 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 famoso ele inclusive é recheado mas deixa eu filmar aqui que eu não vi o preço desse croissant desse croissant colorido não esse croissant colorido é 2,50 um cookie olha cookie de chocolate com castanhas 4,90 bolo de limão diferente a filhinha e aqui está escrito todos os produtos são fabricados artesanalmente claro né vender o peixe e de chicar o preço também está claro é que se está caro é que é artesanal artesanal não podem cobrar esse valor numa coisa industrial não aqui em Paris não a maioria dos prédios em Paris são de arte nouveau eu diria que é mais rusmaniano alguns são artes nouveau mas muitas entradas de metrô são artes nouveau mas a maioria mesmo é rusmaniano artes nouveau tem umas curvas tem muitos prédios também artes nouveau mas eu acho que está mais para rusmaniano queria ver se tem entrada ali acho que eu vou continuar ali olha que igreja ali bonita pela rua porque não vou conseguir entrar no luvo por aqui não a arte nouveau acho que vem depois da arquitetura rusmaniana gente está escuro já eles não acenderam as luzes ainda já está bem escuro olha o lugar aqui que interessante o fosso do louvre estão fazendo uma obra aqui mas aqui antes aquela passagem ali era a entrada oficial do louvre na época dos reis então o louvre era protegido que é uma construção medieval também então tinha um fosso em volta dele é para invadir isso daqui naquela época realmente era não era fácil não sim a cissa inclusive que a arquiteta está falando aí sim a predominância é do estilo rusmaniano exatamente rusmaniano paris 1001 como é que fala paris é uma cidade que tem muitos estilos diferentes mas o rusmaniano que eu adoro e que muita gente também gosta é o que mais predomina acendeu as luzes aleluia acenderam as luzes vou atravessar não mas está todo em toda em reforma naquela parte que eu atravessar para mostrar para vocês do outro lado as as lojinhas mas eu já vou entrar aqui esse pátio do Louvre e a gente vai sair atrás da pirâmide nossa tem uma construção gigante ali que eles fizeram recente deve ser para algum espetáculo o que eles iam fazer nesse pátio aqui olha estão construindo isso é provisório óbvio mas é bem grande deixa eu ver se fala aqui o que é o museu do Louvre um lugar provisório não está falando que é provisório mas não fala o que é até dia 29 do 3 pode ser para a semana de moda pode ser sim para a semana de moda porque a Louis Vuitton costuma fazer os desfiles aqui no museu do Louvre então essa estrutura toda pode ser para a semana de moda que é acho que no final do mês começo do mês que vem é a semana de moda não é para as olimpíadas que ainda está longe para essa construção aqui mas é bem grande ó e é assim Paris tem hora que eles fazem umas estruturas gigantescas demora sei lá duas semanas para um dia de evento e depois mais duas semanas para tirar a estrutura aí vão sair bem naquela parte de trás eu acho muito 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 lindo essa entrada aqui ó até o moço tocando toca muito bem e chegamos aqui no Louvre chegamos aqui no Louvre olha o moço aqui vendendo pau de selfie carregador cadeado tudo mas lembrando que o pau de selfie aqui é proibido nos museus sabe gente pode trazer o seu mas quando entrar no museu é estritamente proibido então nem queira puxar esse o pau do selfie e abrir lá que você com certeza vai vir alguém gritar com você porque né para não colocar em risco as obras dos museus começando o finalzinho de noite olha 340 pessoas e 103 likes vamos deixar o like aí pessoal vamos deixar o like vamos se inscrever no canal mais tarde vamos postar um vídeo bem bacana espero que vocês gostem de um bairro que inclusive ao mesmo tempo é uma dica para quem quer uma região para se hospedar é um bairro não muito longe da torre e que onde mora a classe média em Paris a Shirley se tornou membro bem-vinda Shirley bem-vinda bem-vinda olha que bonito aqui esse entardecer em Paris fica muito bonito é muito 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 legal e apesar da chuva com o chão molhado assim as luzes refletindo os famosos espelhos d'água fica lindo olha o Álvaro está falando é tão lindo que nem o exército alemão apesar do saqueamento das obras de arte se atreveu a tocar nela verdade viu verdade tem um documentário que mostra isso Paris era o exemplo de cidade que a Alemanha queria fazer no mundo né que a Alemanha queria conquistar o mundo e Paris era um lugar que era muito apesar de ter o domínio alemão alemão era uma cidade muito pacífica e é muito interessante isso porque ela foi uma das poucas cidades que não sofreu com a guerra igual muitas outras né na Europa mas que os franceses também foram muito muito espertos né chegou aqui eles viu que não podia ganhar naquele momento resolveu se render assim nem os moradores que ficou aqui nem o o o povo sofreu tanto como a guerra igual muitos outros né exemplo por exemplo de Varsóvia que foi devastada na segunda guerra mundial olha que bonito bom pessoal então é com essas imagens que a gente termina mais uma live espero que vocês tenham gostado e para quem não é inscrito se inscrevam aí e até o próximo vídeo e aguardem mais tarde um vídeo bem bacana que eu vou postar para vocês até a próxima live tchau tchau tchau